Oi turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão, já lavaram as mãos hoje, lembrem-se de sempre usar máscara quando necessário e que mesmo em casa, se vocês tiverem contato com alguma coisa do mundo exterior, lavarem as mãos ou usarem o álcool em gel. No vídeo de hoje, eu vou falar algumas coisas sobre o projeto de vocês pra gente relembrar coisas que eram feitas de forma presencial, relembrar a sequência de como a gente tem que fazer os projetos e é isso. Então lembre-se de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações pra receber as notificações de todos os vídeos, deixar os seus comentários caso você tenha alguma dúvida e quando você terminar de fazer o seu projeto enviar pra ele pelo número do WhatsApp com o seu nome, ok? Então vamos lá falar sobre o projeto de vocês. Algumas coisas eu vou ler aqui no meu computador, ok? Porque são várias anotações e a gente precisa relembrar algumas etapas do projeto, né? Então a primeira etapa é a intenção do porquê que a gente faz os projetos, certo? Qual é o que nós desejamos alcançar com aquele projeto? E aí a gente tem aquelas três perguntas, né? O que é o projeto, pra que serve e quando será utilizado? Então o que é o projeto é um convite pro aniversário da aba e aí eu preciso colocar características que são únicas da aba nesse meu convite exatamente como um convite, vamos supor, vai, um convite de casamento ele tem características que você olha aquele convite e aí você lembra dos noivos, certo? Para que serve um convite? Um convite é pra chamar as pessoas pra esse seu evento pra elas conhecerem, pra instigar a curiosidade delas mas ele também tem que ter todas as informações necessárias pra que a pessoa entenda o que vai acontecer então, por exemplo, é um convite de aniversário eu preciso ter a data certinha, o horário em que vai ocorrer vamos supor, né? Não vai ser o caso mas vamos supor que fosse uma festa 100% presencial onde todo mundo vai, vai ter um evento vai acontecer alguma, alguma atividade algo do tipo, é legal de colocar no convite no nosso caso, o convite, ele é um pouquinho diferente é um convite de aniversário, mas ele vai ser um pouco diferente e quando ele é utilizado, ele é utilizado quando nós formos mandar via WhatsApp pras pessoas pra elas terem conhecimento desse evento de aniversário, ok? E aí o contexto é que nós temos aqui o tema da nossa aba, ok? pra poder criar então a gente vai pensar em características que são únicas da aba pra vocês vai ser, acredito eu que vai ser mais fácil porque todos vocês ou a maioria vieram do núcleo infantil e aí passaram pro núcleo de convivência então vocês já passaram por todos os outros núcleos caso você seja um aluno novo que entrou no núcleo de artes digitais este ano é bom que vocês assistam os outros vídeos dos outros professores então por exemplo, assiste algum do núcleo infantil aí assiste algum do núcleo de convivência assiste algum de esporte, do Cássio alguma de atividade de arte da Tarsila ou da Carol e assim por diante é legal ver também algum do Tiago, né? que é programação ou do Rafael, que é audiovisual porque na verdade o aniversário é da aba, certo? então eu falei que eu acho que vai ser mais fácil pros que já vieram do núcleo de convivência pra eles conhecerem melhor as coisas da aba mais a fundo mas vocês que entraram esse ano lá no comecinho do ano se vocês assistirem os vídeos dos outros professores eu acredito que vocês não vão ter dificuldade em estabelecer um tema é só a gente lembrar todas as coisas que a gente já fazia presencialmente como a aba funciona qual a cor que se destaca mais, por exemplo ou como que era o muro da aba, né? que tinha as borboletas tem bastante flores, plantas coisas assim são importantes pra gente criar uma arte pra esse convite, ok? que é basicamente a segunda etapa que é a preparação e o planejamento então o que você precisa conhecer? bem, a gente precisa conhecer a aba pra poder fazer esse convite por isso que eu falei pra vocês verem os outros vídeos todos eles, né? não todos todos os vídeos de uma vez mas pega um vídeo de cada professor pra saber o que cada professor faz ok? pra você ter essa noção aí e aí a gente tem um tempo pra isso acontecer o aniversário é agora em agosto e aí a gente precisa que esses convites quando vocês terminarem esse projeto já enviem com seu nome para o WhatsApp ok? por quê? porque se tiver alguma modificação alguma alteração que precise ser feita ela já vai ser orientada e aí você vai conseguir fazer essa modificação a tempo de criar um bom convite aí pro aniversário ok? aqui eu vou focar na parte da criação do convite e aí como ele vai acontecer exatamente como os outros projetos que eram presenciais em que vocês desenhavam tudo pra depois a gente vetorizar e se necessário adicionar o texto então como vai funcionar? vocês que tem de 11 a 12 anos a gente tava vendo o aplicativo do Illustrator eu vou mostrar um outro aplicativo também que é o Sketch ele é bem parecido com o Illustrator o que tem de diferente é que ele tem texturas no pincel então se vocês lembrarem bem os vídeos eu falava que ele não conseguia fazer textura sabe? de tinta mesmo pra parecer que você tava pintando com pincel só que no aplicativo então no Illustrator Draw não dá pra fazer isso mas no Sketch dá e aí o que eu vou pedir pra vocês é uma coisa muito simples mas que a gente siga essa determinada sequência então a gente vai fazer uma ilustração ah professora mas e o material? o material vocês podem desenhar folha de caderno folha de rascunho qualquer folha que vocês tenham em casa não importa você tem uma folha você tem esse espaço pra desenhar tem um caderno alguma folha de caderno da escola serve ok? pode ser de lápis ah professora na minha casa não tem lápis vamos supor que tem uma caneta tudo bem não tem problema por quê? porque você vai vetorizar esse desenho vai vetorizar entre aspas você vai passar essa ilustração que você fez para o aplicativo entendeu? então tudo bem se você fizer de lápis de canetinha de giz não tem problema o importante é que vocês exercitem essa questão do desenho e que com esse desenho vocês tirem a foto e usem os aplicativos que eu vou passar pra transformar aquilo num desenho digital exatamente como a gente fazia de forma presencial a diferença é que lá a gente vetorizava os nossos desenhos e aqui a gente vai reilustrar por cima é como se fosse o tracer só que do seu próprio desenho exatamente como eu falei em alguns vídeos anteriores outra coisa que eu queria pedir pra vocês e que eu preciso que vocês façam é o seguinte no caso de vocês vocês só viram o Illustrator de aplicativo vocês não chegaram a ver nenhum aplicativo que tem ferramenta de texto então o que eu vou pedir agora vão lá nos vídeos de 13 a 14 anos e assiste pelo menos um ou dois vídeos pra saber como o SparkPost funciona ok? por quê? porque assim vocês vão conseguir colocar texto no desenho de vocês então vamos raciocinar aqui comigo você vai fazer o seu desenho no papel vai tirar foto com o seu celular desse desenho ele vai ficar na sua galeria você vai abrir o aplicativo que você vai escolher pra desenhar ou Illustrator ou Sketch que eu vou mostrar e aí depois que você ilustrou digitalmente bonitinho você vai salvar e salvou você abre no SparkPost pra colocar as informações de texto entendeu? então desenhou ilustrou digital colocou o texto é isso terminou envia pra gente via o Whatsapp com o seu nome e aí a gente vai fazer esses retoques inicialmente o que eu preciso que vocês façam desenhou já envia foi aprovado o desenho ilustra com o aplicativo envia o desenho do aplicativo foi aprovado põe os textos colocou os textos envia de novo tiver alguma modificação igual a gente fazia presencialmente então assim não mudou essa parte não mudou essa sequência não mudou desenhou passou por aprovação vetorizou passou por aprovação escreveu passou por aprovação entendeu? a gente vai fazer a mesma coisa só que de casa como vão ser as orientações? tudo que vocês tiverem dúvidas sobre o aplicativo tá funcionando não tá funcionando tá dando certo não tá dando certo vocês vão deixar aqui no YouTube quando vocês começarem a receber as orientações do WhatsApp eu vou ajudar vocês lá ok? orientando de uma forma um pouco mais incisiva talvez acho que essa palavra que encaixa é melhor então repetindo a sequência desenhou enviou aprovou vetorizou enviou aprovou aprovou pela última vez escreve o texto e aí envia ok? só que isso tem que ser feito enquanto você tá vendo o vídeo então terminou de ver o vídeo já faz o desenho já envia pra gente poder ter esse processo acontecendo porque não é um projeto tão tão longo assim não era igual os projetos por exemplo a mostra de artes que a gente tinha o semestre inteiro pra fazer não o aniversário já tá aí ele já está muito perto e a gente precisa que esse seu desenho seja simples bonito objetivo e que você consiga enviar pra gente pra gente poder dar as orientações caso precise de modificação ok? então vamos lá pra parte da ilustração fisicamente falando o que vocês tem que pensar essa ilustração no seu papel ela pode ser no seu caderno no seu fichário numa folha tanto faz não precisa se preocupar onde isso vai acontecer desde que esse desenho exista e aconteça você já tem que pensar na diagramação deixando espaço para o texto que vai vir então ele é um desenho que vai ter um texto em algum momento uma ilustração que alguma hora vai receber um texto o que que eu pensei? vou fazer um bolo pode parecer um pouco clichê só que ao invés de ter elementos de festa de aniversário ao redor eu vou colocar elementos que lembrem as atividades que a aba propõe de forma geral de todos os núcleos com pequenos símbolos que lembrem esses núcleos ou essas suas atividades então quais foram os símbolos que eu adicionei? coloquei um pino de xadrez para poder relacionar a atividade de xadrez de esportes adicionei um teclado e mouse para poder relembrar que essa atividade de ter contato com a informática e com a tecnologia de forma geral acontece em muitos núcleos adicionei um godê com um pincel para a gente relacionar a parte de artes que está acontecendo tanto no núcleo infantil de convivência assim como vocês de artes digitais afinal vocês também fazem a parte de ilustração essas duas folhinhas verdes para lembrar todo o impacto verde e social que a aba tem então as nossas ações sustentáveis a água que a gente consegue captar da chuva o painel solar tudo isso tem a ver com sustentabilidade para o núcleo de programação eu escolhi a atividade que eles estão fazendo mais agora que está mais associada que é o cubo mágico para ambos o de dança eu coloquei a sapatilha e para o audiovisual um microfone e uma claquetezinha de cinema de gravação lembrem-se vocês tem que desenvolver essa arte essa ilustração com base numa ideia própria ok e aqui é só um modelo do que vocês podem fazer mas que vocês podem adicionar outras características então por exemplo você pode colocar algo que para você na sua convivência foi muito marcante em relação a aba e aí pode ser que seja até mais interessante do que a ideia do meu convite então lembre-se sempre o convite que eu faço ele é só um modelo a ilustração que eu faço é só uma ideia que é para que vocês fiquem estimulados a fazerem o desenho de vocês com o estilo de vocês com as suas peculiaridades em particular ok e aí vamos para a parte digital né que aqui já começou na tela mas é que eu precisava dar esse toque para vocês em relação ao desenho físico mesmo como funciona o aplicativo do sketch né ele é muito parecido com o illustrator então se vocês forem no vídeo de como instalar o aplicativo do illustrator e trocar o nome por sketch vocês vão achar esse aplicativo ele é da família adobe de aplicativos e programas e vai ser super rápido de encontrar ele a instalação é a mesma o login é o mesmo o que que muda das ferramentas lá no illustrator que vocês estavam acostumados a ter uma caneta muito dura ou um pincel que tinha um efeito muito duro a diferença é que aqui esses efeitos eles realmente parecem canetinha giz aquarela tinta e assim por diante então como vai funcionar a parte essencial não mudou então por exemplo a professora como que põe a camada do mesmo jeito que colocava no illustrator como que muda o pincel o tamanho a cor nada disso mudou todas essas coisas continuam sendo exatamente iguais a diferença que você está em um outro aplicativo e que ao invés dele ter as texturas que ele tinha agora ele tem texturas que parecem como eu falei de canetinha de lápis de cor de giz de cera de tinta e assim por diante o que eu vou deixar aqui de recomendação para vocês eu fiz o meu convite usando o sketch se você quiser você pode fazer o seu convite usando o illustrator a única coisa que eu vou pedir é que vocês realmente assistam as videoaulas do spark post para poder adicionar o texto ok então nesse primeiro vídeo de hoje eu estou focando nessa questão da ilustração mas nos próximos eu vou fazer as etapas de forma geral então eu vou fazer o meu desenho na minha mão vou ilustrar digitalmente e adicionar os textos então eu estou pedindo por favor para que vocês assistam vídeos do spark post porque ele é um programa super simples não tem assim nenhum grande mistério então do mesmo jeito então do mesmo jeito que ambas as turmas de ambas as idades vem illustrator lá fisicamente presencialmente aqui vocês também podem ver o spark post mesmo que ele seja do pessoal de 13 a 14 anos lembrando que sempre nos vídeos de vocês que são de ilustração eu acelero a parte de ilustração porque assim essa parte de pintar ela não tem nenhum grande segredo então eu falo a ferramenta que eu usei obviamente então eu estou usando o pincel e eu vou mudando o tamanho dele e a opacidade se eu julgar necessário só que fora isso é basicamente o que vocês já viram nos vídeos anteriores onde eu coloco uma camada faço a ilustração coloco outra camada faço a ilustração e assim por diante vou preenchendo meus desenhos então como vocês podem perceber ele realmente deixa essa textura de que eu estou pintando com canetinha então quais são as minhas dicas para vocês entenderem a diferença entre o ilustrator e o sketch bem no sketch como ele deixa essa textura se você segurar o seu dedo demais na tela o que vai acontecer é como se você estivesse segurando um spray de tinta durante muito tempo no mesmo lugar ele vai começar a virar um borrão uma mancha que vai crescendo e isso não acontecia no ilustrator porque lá ele era como se fosse entre aspas um vetor então como aqui eu estou usando essa ferramenta que é de fato uma canetinha se você ficar segurando a canetinha num ponto só o que que acontece ela mancha o nosso papel então é isso os outros desenhos que eu fiz antes né do pino de xadrez o teclado o godeia a folha eles são muito simples então não tem muito segredo vou dar aqui a dica para vocês do cubo mágico mesmo como fazer um cubo mágico na mão usando a ferramenta do sketch de canetinha você vai inicialmente fazer a estrutura e está vendo que quando eu estou pintando ele está borrando um pouco mas não tem problema fazer um pouco desse borrão porque depois que você pintar tudo você vai fazer o contorno preto novamente ou seja você vai passar um contorno preto por cima colocado esse novo contorno preto por cima o que vai acontecer é que a estrutura do seu cubo mágico vai voltar a aparecer uma estrutura de cubo mágico e aqueles borrões entre aspas não vão aparecer mais lembrando que assim esse aplicativo do sketch ele é para desenho a mão livre então ah mas professora está borrando muito ou está ficando meio torto o que vai acontecer é que talvez você tenha que fazer algumas ilustrações de novo de novo de novo de novo até elas ficarem com o resultado que você acha que está agradável porque ele realmente é como se você estivesse trabalhando com lápis ou com uma caneta ou com uma tinta o que acontece é que ele precisa misturar um pouco da tinta e aí dá essa sensação de que está borrado ou algo do tipo então se você não sentir segurança em fazer com o sketch porque é novo eu estou mostrando ele agora tenta fazer com o ilustrator ok? mas eu reforço aqui que o sketch e o ilustrator ambos para aplicativos para celular funcionam do mesmo jeito o que vai mudar entre eles é o sketch tem texturas e acabamentos diferentes mas o mesmo procedimento que eu ensinei de instalar de colocar camadas de tirar camadas é exatamente igual então usem a criatividade de vocês assistam os vídeos do Spark Post para a gente poder adicionar os textos da melhor maneira possível e colocar data e dia do evento tudo bonitinho ok? lembrando que se tiver alguma dúvida deixa nos comentários então é isso eu espero que vocês tenham entendido lembrando vocês vão desenhar depois passar para o aplicativo e depois para o Spark Post e aí enviar para a gente via WhatsApp ok? então desenhou aprovou ilustrou digitalmente aprovou escreveu o texto no Spark Post aprovou e aí aqui basicamente finalizou tudo e seu projeto está aprovado se vocês tiverem alguma dúvida deixem aqui nos comentários lembrem-se de se inscrever no canal ok? assinar o sininho de notificações você aluno novo que entrou no começo do ano assista os outros vídeos dos outros professores para quê? para você poder conhecer melhor a aba certo? em todas as suas funções está com dúvida? manda essa dúvida para a gente ok? terminou o projeto envia o seu projeto com o seu nome para o número esse número eu repito várias vezes que é para que vocês não esqueçam ok? então é isso muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui até o próximo vídeo e tchau 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 E assim ficou pronto.